Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Personagem do login diário galera, muita gente estava em dúvida se seria a Seraph ou a Arcanjo né? Mas eu vou mostrar pra vocês agora tá gente? Primeiro lugar rapaziada, saiu a guia dos eventos que a gente vai ter na temporada né? E olha só o que aparece lá como personagem de login diário gente, exatamente a Arcanjo. Muita gente estava em dúvida né? Se seria a Arcanjo ou a Seraph, que é uma Seraph nova que apareceu. Mas agora com essa foto dos eventos que vai chegar, sabendo que o login diário é o último, tudo indica que é a Arcanjo tá galera? E tá mostrando ali a arma nova que vai chegar, a Barret né, a Sniper nova, Seraph, os eventos. Então já dá pra gente ver aí que vai ser a Arcanjo do login diário. Bom galera, essa aqui é a Arcanjo tá? E aí vocês deixam no comentário se vocês gostaram ou não, se vocês esperavam que fosse a Seraph tá? Lembrando que quando ela veio na época, ela veio em roleta né? Eu até cheguei a pegar ela acho que no terceiro giro, dei sorte ainda. E aí vocês deixam no comentário o que vocês acharam tá gente? Mas é 90% de chance de ser a Arcanjo, porque já saiu a foto aí dos eventos que vai chegar e o último sempre é o do login diário. E tá exatamente ela, como vocês já viram, ela não tá em roleta, não tá em loot box, não tá em pacote. Então tudo indica que realmente é ela mesmo aí do login diário tá? Então deixa no comentário o que vocês acharam tá galera? Se vocês curtiram, se é ela ou se vocês preferiam que fosse a Seraph tá? E aí deixa no comentário quem gostou e quem não curtiu ela tá gente? A opinião de vocês é muito importante aí pra mim tá galera? Então deixa no comentário aí quem gostou, quem não gostou, quem esperava mais. Gosto muito da opinião de vocês. Zika, quando vai confirmar o login diário? Provavelmente hoje tá, 9 horas da noite ou amanhã às 9 da noite, entre hoje e amanhã tá? Então ótima noite pra todo mundo, aliás ótimo dia né? Pra todo mundo, tamo junto e é nóis!